Max Barros El Mar Historia Canto de nós que gemigui que a volta nunca mais Mas que ela é que nada, nada ou não Tenho em manos dentro o cana Que encatou hoje a mais Mas que ela é que nada, nada ou não Canto de as que flapam com fiel Hoje deixam para trás Mas que ela é que nada Nada, nada ou não Trabalho a segunda, por descansar sal Dormindo em férsia, poder é sacado Chico só fala, mas nunca é tão claro Segue em férsia, por dar mano é largo Não te vive normal Normal, normal Não te vive normal Normal, normal Não te vive normal Normal, normal Não te vive normal 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 Let's get it Não te vive normal Não te muda para fama e nem para dinheiro Não te mantém o mesmo, o dia inteiro Eles gostam de fama e nem pra liga Nem nega já sabe que é meio verdadeiro Soldado em as manos dentro do canção Na topo ou na lama, no filho nasceu Subi da maia e te chega na cova Não te vive sabe, longe pra taqueiro Se dá uma que diga, porriga por cima Acabou de sentir timida e nem pra sentir medo Nem nega já se drila, nunca tá vacila Baixa a calicinha que cada saber Mãe me louco, crazy Fábio junto com o médico e macho Traz os amigas bem conchinhas, nigga Longe de problema, no núcleo é soltito Trabalho a segunda, por descansar sal Não te vive normal Dormi na peça, co dar essa cara Não te vive normal Chigo salvá-la, mas nunca te aflar Não te vive normal Segue em peça, co dar mano alara Não te vive normal Normal, normal 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 Let's get it Não te vive normal Demar o no pit pra fazer magia Até lembra-me os tempos que está na cozinha Já vem se na vida, não vem se não vinga Chega e aperta o meu mano no brinde Trabalho a segunda, para descansar sal Não te vive normal Dorme na festa, poderá sacado Não te vive normal Chega o sofá, a mão nunca é tão claro Não te vive normal Segue a festa, poderá manalhar Não te vive normal Normal, normal 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 Não te vive normal